Quando se fala em zero quilômetro, o nome certo é Agência Brasil. Silvio, esse aqui é um Uno Vivace, duas portas a partir de quanto? 26,5 e esse financia 100%, tem um carro desse 26,5 e 100% financiado, ou seja, sem entrada. Zero quilômetro aqui na Agência Brasil, é o que mais vende aqui em Bauru e é o mais barato do Brasil mesmo, pode cotar. Zero quilômetro, todas as marcas, todos os modelos, ó, exemplos que eu vou dar rápido de preço bom. Eco Sport Freestyle, 61,5, Ford K-Sedan 1.5, 41,5, S10 cabine dupla, Flex, essa modelo novo, 206 cavalos, 77,900, Fox Rock in Rio 1.6, 44,900, o Fox já 2016. Então antes de comprar qualquer marca, Hyundai, HB20, né, Tucson, o carro que você quiser, passe aqui na Agência Brasil. Avenida Pedro de Toledo, esquina com a 15 de novembro, telefone 3245-1485. Venha nos visitar que vai fazer um excelente negócio com as melhores taxas de financiamento. Agência Brasil. Sim.